Bom, eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, essa semana, o Coronel Alfredo Alastrana de Menezes. Vamos brindar aqui? Vamos brindar. Não deixou aqui? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Numa semana aqui a gente recebe o Presidente da República, mas antes de a gente falar tudo isso, gostaria de falar com o senhor e eu queria que você se apresentasse aqui no programa, para quem não lhe conhece ainda, né? Primeiramente, Natan, boa noite a todo o seu público. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu estava há seis meses atrás dirigindo uma instituição financeira, eu fui militar e saí do Exército Brasileiro, dei baixa, né? Digamos assim, passei para a reserva em 2011. Passei 30 anos no Exército, minha formação básica é engenharia e depois de engenharia eu cursei aqui fora, parte de contabilidade, finanças, fui responsável por toda a logística do Exército aqui na Amazônia, conheço bem toda essa região e saindo do Exército fui convidado para dirigir uma instituição financeira onde estava até o Presidente Jair Bolsonaro me convidar para dirigir a SUFRAMA, o que eu aceitei, né? Depois de algumas conversações. tive a oportunidade também dentro do meu currículo de trabalhar para alguns organismos internacionais. Eu trabalhei para a Organização das Nações Unidas, na ONU, em Nova Iorque. Como é que foi? Foi uma experiência muito boa, muito interessante, né? Passamos 18 meses trabalhando para a ONU, uma parte em Nova Iorque, outra parte no continente africano. E dez anos depois, quando eu concluí um doutorado, que eu passei, cursei um mestrado, fiz um doutorado, eu voltei novamente, fui convidado pela Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, para trabalhar lá também. Então eu aceitei, passei mais 15 meses trabalhando dentro do Exército peruano e equatoriano a serviço da OEA. Tive a oportunidade também de conviver um ano no Exército, nove meses no Exército americano. Uma das minhas qualificações, eu sou piloto de helicóptero. Então eu tive a oportunidade de fazer um curso de piloto no Exército americano. Então algumas experiências internacionais, muito aqui na Amazônia. Fui professor também da Academia Militar das Agulhas Negras em Resente. Ou seja... O que o senhor não fez ainda, né? É, um currículo... Gigantesco. O Wikipedia é gigantesco, por isso que eu pedi para o senhor apresentar, porque o senhor também é jornalista de informação, também? Não, eu tive a oportunidade... É colega? É, com um pouco. Eu agradeço ao doutor Felipe da oportunidade que me deu. E com isso a gente fez um programa chamado Força Militar na Amazônia, onde nós pudemos divulgar a imagem e o trabalho realizado pelas Forças Armadas. Esse programa era no AmazonSat? Sim, no AmazonSat, por três anos. E aí o pessoal, eu entrei nessa área de jornalismo e perdi um pouco do medo das câmaras. Das câmaras, perdão. Mas foi uma experiência muito gratificante. E se nós olharmos hoje, interessante que eu vejo sempre a vida pelo lado positivo. Certo. Eu olho para o passado e vejo que se estou aqui hoje e não sei para onde eu vou, mas está nas mãos de Deus. Cada local que eu passei contribuiu para que eu hoje estivesse aqui e realizando o meu trabalho com muito profissionalismo, com muita dedicação em prol do Estado do Amazonas, da minha região e do meu país. E como é que está sendo esses primeiros sete meses à frente da nossa Zuframa? A gente está próximo da primeira reunião esse ano, né? As pessoas muito cutucando. Cadê? Não tem? O que está acontecendo? Então esse é um espaço novo e diferente para o senhor conversar com outros espectadores. Olha, é um desafio, é a terceira vez que eu sou gestor, né? E a Zuframa, ela tem sido um desafio em que eu estou... Tenho falado isso com os servidores, hoje mesmo estava reunido com um grupo de servidores, falando sobre, preparando aí a próxima pauta do presidente agora, que está chegando daqui a mais de dois, três dias, né? E eu falei que era um desafio de vida, né? Por tudo que eu construí na minha vida profissional e falar para os teus telespectadores que eu tenho ainda um viés muito forte de soldado, porque fui, né? Não deixo de ser. Agora, quando o presidente falou para mim assim, Menezes, você não pode errar. Eu sempre falo isso para os servidores, né? Quando ele fala você não pode errar, significa o seguinte, a gente acaba se maximizando em tudo o nosso potencial para que possa evitar qualquer erro. Os desafios na Zuframa não são pequenos, eles são macros, são desafios realmente em diferentes áreas, muito trabalho a realizar. Eu tenho falado que o nosso taxímetro está na bandeira 2, né? Mas tem sido muito gratificante, um aprendizado realmente muito grande, principalmente na parte política, que eu não tenho ou não tinha... A minha cadeira, ela é uma cadeira política, né? Eu não tinha esse viés, então eu estou aprendendo agora realmente, eu estou assim no jardim da infância. Ou seja, experiências gratificantes, porque eu creio que o que nos move são os desafios e as oportunidades, então eu vejo que eu estou sentado numa oportunidade. E com muita expectativa agora, como você comentou, conseguimos adequar tanto a vinda do presidente, porque o presidente viria ao Amazonas, como ele está visitando qualquer estado, de uma forma ou de outra. Podia ser agora, ou daqui a três meses, ou até podia ter vindo até antes, né? Dependendo do convite. E com a nossa primeira reunião do Conselho de Administração da Zuframa. E eu quero deixar agora para os telespectadores uma mensagem muito forte. Certo. Nesse sentido. Primeiramente, não existe em regimento, em nada, nenhuma das nossas portarias, alguma coisa dizendo com relação à regularidade com que a reunião do CAIS tem que ser realizada. Porém, existe uma tradição, que é a primeira do ano, sempre é realizada no aniversário da Zuframa, que é para abrir o ano de trabalho. E sempre tem sido feito no dia 28 de fevereiro, né? Exato. Que é o aniversário da Zuframa. Mas você estava chegando, hein? Não, eu estava com 10 dias e o governo estava se restabelecendo. E nessa brincadeira, o primeiro motivo por que não foi realizado até agora é a reengenharia do Estado brasileiro. Nós tínhamos antes em torno de 30 ministérios, 35, e aí reduziu para 22. E o Conselho ficou restrito, Natan, a 10 ministérios. Então, esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo é que no final do mês de abril, quando se estava praticamente concluindo esse processo, não no nosso Frama, mas no Ministério da Economia, a Casa Civil emitiu um outro decreto suspendendo por 60 dias todos os conselhos das autarquias e órgãos afins. E por causa disso também foi suspenso o nosso conselho. E agora ele está sendo efetivamente desenhado. O decreto está já praticamente assinado. E por causa disso vai ser efetivado no dia 12 com a primeira reunião. Agora já tem o quê? Um tempo que nunca veio um presidente para participar dessa reunião? Olha, muito interessante. E por aí você vê o que eu falei na minha primeira entrevista para os teus telespectadores. A nossa autarquia foi se desidratando ao longo dos últimos 10 anos. E a gente é fácil argumentar em cima disso. Nós fomos perdendo aquele papel que... A nossa missão principal, que era fomentar esse desenvolvimento, não só no estado do Amazonas, mas em toda a nossa região. Porque nós temos SUFRAMA, nós temos Zona Franca de Manaus, nós temos Polo Industrial de Manaus, nós temos Zona Franca Verde. São, a gente chama de marcos regulatórios. Então SUFRAMA, ela envolve muita coisa dentro desse contexto, com a área de livre comércio e tudo mais. E nesse sentido, o que acontece? A missão não é pequena, ela é uma missão ampla. E hoje a gente vê com muita maturidade que tudo isso vai estar se realizando em função dessa reunião que está próxima daqui a mais dois dias. É, já está chegando aqui. Agora, assim, a gente vê declarações do ministro e as pessoas começam a comentar e a mídia começa a separar o joio do trigo, né? Que é essa questão do fake news, o que é verdade e o que não é. O senhor tem uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro. E eu não consigo entender por que alguns veículos acabam dizendo que ele é contra a Zona Franca de Manaus. Isso existe de verdade, de alguma forma, ou não? De maneira nenhuma. O que existe, que nós temos que deixar muito claro para a nossa população, é que a SUFRAMA foi dominada por um sistema durante muito tempo. E esse sistema não quer perder o poder, ele quer se manter ali. E o presidente Bolsonaro, quando esteve aqui, nas duas vezes que esteve, antes da eleição, ele deixou muito claro o comprometimento dele com relação à manutenção e ao melhoramento de toda a regulamentação que envolve a SUFRAMA, a Zona Franca e o Polo Industrial de Manaus. Isso é claro. Agora, o que nós temos? E isso eu tenho comentado diretamente nas entidades de classe, FEAM e CEAM e outras entidades. Que nós, Amazônias, temos um desafio. Primeiro, que nos últimos 52 anos nós nunca pensamos em outra matriz alternativa, em outro modelo de negócio que não fosse o Polo Industrial de Manaus. Tem que ter outra. Claro, quem tem um não tem nenhum. Exato. Isso é claro. E o segundo motivo, com relação a isso, é que agora nós estamos desenhando isso em conjunto com a sociedade civil organizada. Você acha, então, que o ministro Paulo Guedes foi interpretado mal, então, pela grande mídia? Eu não tenho dúvida nenhuma. O que acontece é o seguinte, o Paulo Guedes, ele tem, é o meu chefe direto, ele tem o modelo liberal. Exato. Como eu estava falando para você, o nosso grande desafio como Amazônida é a tecnologia. Porque a tecnologia está aí, nós não podemos fugir dela. Uma linha de produção que há 10 anos atrás tinham 10 pessoas, hoje nós temos duas pessoas. Então, essa redução de emprego, ela vai ocorrer. Agora, qual é o nosso desafio como gestor? Isso sim que tem que ser colocado. É, o que nós vamos fazer para nos anteciparmos, já sabendo que isso vai acontecer, de dar melhores condições para aquele trabalhador que está perdendo a sua oportunidade ser inserido em uma outra oportunidade. Eu vejo que é aí que está o grande desafio. E existe para isso de um gestor preparado, de um gestor que tenha realmente planejamento e que ele realmente tenha uma boa governança. Porque se ele ficar esperando aqui, vai o que vai acontecer. Aquelas pessoas que estão perdendo seus espaços fruto da tecnologia e aí, nós estamos inseridos nela. O Polo Industrial de Manaus está inserido nela. Nós não podemos, todo mundo quer falar da indústria 4.0. Então, aí vem essa máxima, Paulo Guedes, o pessoal do contrário. Não, poxa, vão acabar com o modelo. Ninguém vai acabar com o modelo. Só me interrompendo, o contrário que a gente está falando, a gente não é garantido e caprichoso não. É o sistema dominante. É o sistema dominante. Não é garantido e caprichoso não. Não, não acho disso. E aí, o camarada quer ser o protagonista das ações e fica difundido isso. Eu vejo uma coisa assim na arte da guerra, que é da onde eu venho e eu tenho um doutorado nessa área de estratégia. Nós podemos mudar o ministro? Não. Nós podemos mudar o modelo de pensar que é a evolução natural de qualquer Estado? Não. Então, o que nós temos que fazer? O desafio é, para nós gestores, encontrarmos as nossas soluções. E o que eu vejo é que alguns gestores não querem assumir esse papel de encontrar as soluções. Alguns segmentos também não querem assumir esse papel de encontrar as soluções, se antecipar aos movimentos do governo ou daquelas pessoas que estão vendo que, de repente, não é essa a direção que a gente quer caminhar e apresentarmos propostas palpáveis para a nossa região. E o novo acaba tendo, as pessoas acabam tendo medo do novo, não é o que o senhor está dizendo também? Bem, não é o novo. Eu vejo assim, o novo tem que ter preparo. O novo tem que ter... Uma coisa que eu tenho colocado recentemente, foi muito bom você falar isso com relação ao novo, é que o gestor, um bom gestor, primeiramente, ele não senta numa cadeira de gestor se ele não tiver preparo. A gente tem que apertar e tem que sair alguma coisa dele. O segundo ingrediente, na minha opinião, para um bom gestor é o seu network, porque você pode ser um camarada muito competente naquilo que tu faz. Porém, se você não tiver relacionamento, você também não avança naquela função onde você está. Agora, tem um terceiro aspecto que eu estou descobrindo agora à frente da Suframa, porque eu estou me debatendo com ele, que é a vontade de querer fazer. Porque se você for competente, se você tiver o conhecimento na parte de relacionamento, mas você não tiver a persistência, a resiliência e a perseverança para querer realizar, você também não vai chegar lá. Porque a onda que você recebe oposta, ela é muito grande. Nós queremos... Você está vendo aí o que está acontecendo hoje no país? Todo mundo está vendo as mudanças que o nosso país está passando. Porém, tem uma onda também que não quer se adaptar a essa mudança. Você já está falando das reformas, por exemplo. Com certeza. As reformas que estão aí, a gente consegue ver essas quatro mãos em todos os lugares que fica complicado para o presidente governar o país. Na realidade, ninguém quer perder poder. Ninguém quer perder poder. Então, ninguém quer perder o seu espaço. Mas o que a população sabe, e a população que votou e colocou o presidente ali, sabe que o Estado estava loteado. E muitas vezes, esse loteamento de cargo, ele tem um custo para isso. E o custo, a reforma da Previdência está nos cobrando. Por isso que nós não temos o menor medo de falar que o Congresso Nacional não vai deixar de honrar o Estado brasileiro. Não é o governo do presidente Bolsonaro. Porque essa reforma da Previdência, todas as pessoas de bem desse país e republicanas sabem e têm a plena concepção e convicção que ela já deveria ter sido feita há 20 anos atrás. E ficou claro que o governo recebe essa pressão muito grande, então, de todas as casas, né? Nós não temos dúvida nenhuma. Podia ser o governo Bolsonaro ou qualquer outro governo, ele iria receber essa pressão. Por isso que eu te disse que o terceiro componente de um bom gestor é a perseverança, é a resiliência, é a vontade de querer fazer. Porque, ao mesmo tempo, tem uma onda muito contrária. E eu vejo que isso é salutar, porque nós precisamos realmente formatar a nossa cabeça. Se nós queremos um Estado diferente, esse Estado diferente começa conosco, na sociedade. Não adianta nós falarmos que os nossos representantes não nos representam se nós os colocamos lá. Então, essa mudança para que os nossos representantes sejam diferentes começa em nós. Eu queria que você falasse sobre a BR-319, que é uma grande dor de cabeça. E, entre ano e sai ano, chega um político, um candidato e promete resolver esse problema. Então, ouvindo do senhor diretamente, que tem essa relação direta com o presidente, o que o senhor já ouviu falar sobre a nossa BR-319? Natan, olha, eu te agradeço pela pergunta. Em primeiro lugar, a oportunidade que nós temos de passar isso para a população do nosso Estado. E eu vou passar isso de uma maneira muito transparente, se você me permitir. Se você quiser que eu fale... A casa é sua. Então, pronto. Então, eu vou ser transparente. Tem que ser claro, bem claro mesmo. Eu sou um oficial de engenharia do Exército. Engenheiro é aquele camarada que constrói as estradas. E 90% das estradas da região amazônica foram construídas pelo Exército Brasileiro, ou seja, pelos meus pares. E eu sou de engenharia, eu conheço bem o tema. Então, vamos a ela. A BR foi construída lá no final da década de 70 também. E aí acabou que, ao longo do tempo, ela foi se perdendo e fechou. Quais são os dois entraves da BR? Primeiro, o destravamento da parte do meio ambiente. E depois, o projeto técnico de engenharia, para a realização que a gente chama de obra de arte. E o terceiro são os recursos. Mas, dentro desse processo, nós temos que deixar claro, para todos os amazonenses, manauaras, para todos da nossa região, que pessoas ilustres, nossas, que passaram aqui na vida pública, tiveram a oportunidade de manter essa BR aberta. Até o ministro, né? Não, tivemos ministro com duas legislaturas, não foi uma, não. E não foi um ministro, foram mais de um ministro da nossa região. Então, agora, houve um compromisso de campanha do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente, do general Mourão, em concluir o asfaltamento da BR-319, permitindo a ligação logística, permitindo uma saída terrestre para nós, do estado do Amazonas, e também para o estado de Roraima. E, agora, esse filho, nós temos que dar a César, que é de César. Será do governo Bolsonaro, porque a BR está aí. E, aí, todos os dias nós vemos aí as dificuldades que a população amazonense tem, principalmente aquela população que mora ali do Careiro até o Maitá, e depois a fronteira de Maitá com o estado de Rondônia, Porto Velho. Nós sabemos a labuta de área. Eu fiz, inclusive, dois programas do Força Militar da Amazônia dentro dessa BR, levei o general Vilas Boas. Já tem tempo que você vem mostrando. Pois é. Você é muito amigo do general Vilas Boas. Sou. Eu fui secretário dele. Eu fui secretário dele, conheço muito bem, conheço a família, sou muito próximo, quando ele serviu aqui no Comando Militar da Amazônia. Então, veja bem, toda essa classe teve, política teve, a oportunidade de fazer. E por que não fez? Por causa de pressões e outros interesses. Agora, o governo Jair Bolsonaro vai fazer. E por isso, e o presidente vem agora para ratificar esse compromisso, porque o general Mourão, ele já esteve aqui em duas oportunidades. E na última oportunidade que ele teve na FIAN, foi feita uma pergunta para ele, ele falou até assim, de uma maneira assim, muito jocosa, e eu vou falar para o seu público. Pode falar. Eu disse o seguinte, olha, eu mordo a minha boina de soldado, se nós não conseguirmos asfaltar essa BR. Bom, para quem não é milico, que chama o que é milico, eu não entendi, morder a boina significa o quê? Morder a boina é o seguinte, é o último, é aquele último reduto, porque quando você passa todas as dificuldades que você tem, se tu não tem o que comer, tu vai ter que comer a boina. Comer a boina. Então, acabou, a guerra está acabada. Está acabada. Então, o general Mourão colocou isso, né, de uma maneira muito jocosa. O presidente e o general Mourão também. Com certeza. E aí, abrindo aqui para o teu público e fechando então essa questão que já falamos do passado, estamos falando agora do presente e futuro. Um dos grandes entraves é a parte ambiental. E o ministro Ricardo Salles tem nos ajudado de uma maneira espetacular, nesse sentido, e o presidente vai assinar uma medida provisória em que destrava toda essa parte de meio ambiente que está envolvida dos ministérios, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Infraestrutura. E aí vai acabar com isso? Aí acabou. E começa. Quando o presidente assinar essa medida provisória, e aí, Natal, o que vai acontecer? Aí vai ficar faltando somente o projeto técnico de engenharia. Que ele está sendo feito... Mas é o exército que vai construir a estrada? Essa é a pergunta. Ou vai abrir uma licitação? Eu não tenho dúvida que vai ser aberto um processo licitatório para isso, mas eu posso até... Isso é a minha percepção. Eu não tenho dúvida nenhuma que o exército vai contribuir de uma maneira significativa, da mesma maneira que está contribuindo no esforço de conclusão da 163. Hoje, na 163, que é o nosso grande eixo de escoamento do nosso agronegócio, hoje nós temos um escoamento em torno de 2.500 carretas por dia, e a probabilidade, a expectativa é com o asfaltamento dela, é a conclusão até o dia 15 de dezembro, que aumente 30% disso daí, o que vai nos dar riqueza muito grande para o Brasil melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Muito bem. Para quem ligou a TV agora ou está assistindo a gente na internet, a gente vai fazer um resuminho do que a gente já conversou aqui. Bom, o presidente Bolsonaro, ele não é contra a Zona Franca de Manaus, mas a gente tem que trabalhar uma medida e uma saída para que a gente tenha uma outra versão aqui na nossa região. Com certeza. Estamos trabalhando nisso aí, podemos falar daqui a pouco. Exatamente. E também acabamos de falar aqui, nesse momento aqui, que sim, nós vamos ter em breve a nossa BR319. Então, são notícias boas chegando. E eu quero falar para o teu público agora, que uma das coisas que, para que a gente possa crescer na vida, ou em um negócio, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecermos as nossas falhas. E nós temos que reconhecer publicamente aqui que nós temos que fazer uma autocrítica positiva, que nós, ao longo desses 52 anos, nós não soubemos nos comunicar com o restante do país. Essa comunicação é em todos os níveis. Para dizer o seguinte, que esse polo aqui é orgulho. Eu criei uma marca agora dizendo que a Zona Franca de Manaus, ela é orgulho do Brasil. Justamente para tentar mudar. Estou trabalhando em uma campanha publicitária em termos disso, não para cá, mas para fora daqui. Avião, etc. Em tudo. Aeroportos. E até fiz uma paródia agora, dizendo o seguinte, se o agro é pop, a suframa é top. Gostei disso. Olha aí, hein? Por quê? Não vou atrás dos direitos depois? Se vier, a gente responde, né? No nosso ministério nós temos o INPE, patentes industriais. Então a gente faz essa patente também. Você está aprendendo muito com o Donald Trump aí nos Estados Unidos. Tem muita coisa disso lá, né? É verdade. Mas uma coisa interessante nesse sentido, então, olha, o pessoal, vamos colocar assim, do sudeste, acha que nós somos um polozinho que misturamos um álcool com água e açúcar e fazemos um polo de concentração. Não, eu acho que é um desrespeito para conosco, da mesma forma que também nos vem com simples montagem aqui de componentes. Então isso não é verdade. Eu acho o seguinte, nós fizemos um bom trabalho na nossa região, porém nós não soubemos nos comunicar, ou nós não demos a prioridade necessária da comunicação para o restante do país. E eu vejo o seguinte, com o presidente aqui, nós dizemos na arte da guerra o seguinte, aonde está a maior dificuldade do combate, a presença do comandante desequilibra aquele momento. Então quando o presidente vem para cá, ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é importante para o país, eu vi isso aqui como uma coisa muito interessante por causa do desenvolvimento regional. E essa bandeira nós temos levantado, e é por aí com essa presença dele aqui que a gente sabe que nós vamos ter muita coisa positiva. E é importante a ligação dele com o nosso Estado, que até em campanha eu conseguia perceber que ele nunca deixava de falar, de comentar. Então todos os comentários, em todas as entrevistas, em todo lugar que ele ia, ele sempre comentava da escola que ele visitou aqui em Manaus, que era a escola militar e tudo mais. Então isso era muito legal, porque a gente acompanha, pô, o cara veio aqui em Manaus, veio em Manacapuru, e não esqueceu aqui da nossa cidade. Em todas as entrevistas ele estava sempre comentando sobre Manaus, né? E falava sempre sobre a escola militar. Não, mas eu quero colocar um outro fato mais relevante. Pode falar também. Porque eu fiz a campanha do presidente aqui, eu fiquei com ele... O senhor passou o tempo todo junto, né? Eu fiquei com ele, e você falou uma palavra mágica. O presidente tem um carinho muito grande por uma cidade chamada Manaus. É, exato. E eu fui a única pessoa que o acompanhei nessa viagem, e ele fala isso nacionalmente, falou isso antes da posse dele. Você sabe por quê? É. Porque quando eu estive com ele em Manaus, eu até agora me arrepiei aqui. Lembrou, passou flashback na cabeça aqui? Lembrei o flashback do presidente, porque ele... Você sabe que quando nós passamos alguns momentos da nossa vida, dificuldades, a gente tem... A gente diz que acredita, mas na realidade nós não acreditamos. Quando ele desembarcou do navio da Marinha, que ficou assim, atracado, 400 metros do porto, e veio um catraheiro ali e o conduziu até o porto, e ele chegou lá, as pessoas começaram a lotar, e a cidade fechou, ele disse o seguinte para mim. E ele falou isso publicamente, beleza? Se no interior da selva, no interior da Amazônia, as pessoas me conhecem, isso é que me emociona, isso me dá a certeza que eu estou no caminho certo, e a gente vai vencer essas eleições. Ele falou isso publicamente, eu tenho essa foto aqui, quando ele falou isso, nós estávamos na proa do navio. Você está mostrando a foto aí. Eu vou mostrar para vocês, para os seus telespectadores. Então, isso daí é emocionante. Então, o presidente guardou na campanha dele, essa cidade de Manacapuru, até que ele falou já duas vezes. Em todos os lugares ele fala. Então, a Amazônia foi muito importante para ele, e o carinho dele é muito grande para a nossa região. Sabendo dessa sua ligação, dessa importância do seu cargo na superintendência da Amazônia, a gente sabe ali, diferente de outras pessoas que têm um mandato, que às vezes fica ali nos panos frios ou quentes, mas a gente consegue perceber a sua insistência, o seu momento ali com o presidente. Eu acho que o senhor com certeza não vai abandonar a gente aqui. Não, com certeza, né? Não, de maneira nenhuma. Eu quero te falar que eu venho de uma origem muito humilde. Eu nasci aqui na Cachoeirinha, e meus pais comerciantes tiveram um problema, e nós fomos morar na antiga cidade das Palhas. Só quem tem acima de 50 anos sabe o que é a cidade das Palhas, que hoje é o bairro do Alvorada, local fantástico, né? E ali eu ia de ônibus para o colégio militar. Na Alvorada saiu José Aldo, saiu Natan Balheiro. Temos muitas alegrias naquele bairro. E até hoje eu corto o cabelo, o pouco que eu tenho. Você vê que é igual nós, volteu no mesmo barbeiro. Lá na Rua 10, o pessoal lá da Rua 10, da próxima ali da Avenida Jota. Do 2. Da 2. Eu moro na Rua 17, da Rua da 2. Então, a casa dos meus pais era o... Pegava da Rua 9, a Rua 10 terminava em frente da casa dos meus pais, e na Rua 11. Pegava toda essa frente aí. Eu fui criado ali. E eu quero te falar que devo tudo hoje, a parte do meu esforço ao Exército Brasileiro, que por conta do mérito, não teve indicação de nada na minha vida. Uma vida muito difícil, porque saí daqui para competir com pessoas de um nível cultural, naquela época, 80, muito maior que a gente, que é o sul do país. E o Exército me ensinou tudo. E nunca abandonei minhas raízes. Aqui estão os meus melhores amigos, tanto é que eu poderia estar trabalhando hoje em São Paulo, recebi convite, depois de sair do Exército, mas resolvi ficar aqui. Mantei. E aqui é o nosso compromisso de defender o Polo Industrial de Manaus, de defender a Zona Franca de Manaus. É o compromisso que eu tenho com a minha família, com meus amigos, de brigar e lutar com todo o meu esforço para que os ativos dos meus amigos e o pouco dos ativos que eu tenho e que você tem também, sejam preservados. E mais, nós criarmos condições, matrizes econômicas complementares para que possa fortalecer ainda mais a economia da nossa região. Me identifico muito, por causa das minhas origens, com você, trabalhador, que está aí, você que está desempregado, que eu vejo que essa é a nossa responsabilidade de gestor público, de nos comunicarmos com essas pessoas que estão esperando e colocam as esperanças delas abaixo de Deus em nós, que somos gestores. Eu acordo todo dia, Natan, 5 horas da manhã, eu acordo e começo a trabalhar e nunca durmo antes de 11h30, meia-noite. Então, eu sei o que é pegar ônibus, que eu pegava ônibus para estudar, para ir e voltar. Na Avenida Jota. Sou uma pessoa muito simples. Às vezes, vou de Uber para a Suframa. Para mim, não tem problema nenhum ir de Uber, porque eu sei que o trânsito é uma maneira de eu economizar tempo, porque eu vou trocando minhas mensagens nas minhas redes sociais. Então, eu entendo realmente a luta, as dificuldades das pessoas que estão aí na Zona Norte, na Zona Leste, desempregadas. Eu tenho o meu compromisso de honrar com você, de trabalhar e fazer o melhor que eu puder, fazer de todo o meu esforço, de toda a minha dedicação, do meu trabalho, para que você, no sentido de atrair novos investidores. Recentemente, eu estive lá na Polishop, em São Paulo, tenho feito algumas viagens, fui a Israel como presidente, estamos atraindo negócios de fora para cá. Qual a finalidade disso? É colocar espaço, melhorar o nosso ambiente de negócio aqui, por exemplo, com o asfaltamento do distrito, com a parceria que nós estamos fazendo com a Prefeitura de Manaus. Agradeço aqui. Saiu esse asfalto. Graças a Deus. Agradeço aqui ao prefeito Arthur Vigílio Neto, nosso amigo. Parabenizar a equipe da SUFRAMA, a equipe da Prefeitura, que estão trabalhando em conjunto, em prol da nossa região. Para que nós estamos fazendo tudo isso? Para dar condições de trazermos investidores, para que ofereçamos condições para você, que está desempregado, consiga o seu trabalho diretamente no distrito ou indiretamente por alguma empresa que trabalhe em prol do distrito. Esse é o compromisso. Você pode contar com o nosso trabalho para isso. E eu vou ficar cobrando, tá bom? Fique à vontade. Bom, seja bem-vindo ao programa Casa é Sua. Depois que o presidente passar aqui por Manaus, vamos combinar de se voltar aqui de novo, para a gente ficar cobrando, cobrando, você está fazendo aqui uma espécie de prestação de conta aqui com o nosso espectador. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Natan, pelo espaço. E quero dizer que as portas da Suframas estão abertas para você, para todo o seu público. Queremos transformar Manaus, aquele polo industrial, num ponto turístico, de atração de negócio, de modelo de desenvolvimento realmente e resgatarmos o protagonismo que a nossa autarquia tem no Estado e também em nossa região, trabalhando em prol de um país melhor. Ok, fantástico. Bom, vamos aguardar então a presença essa semana aqui em Manaus do presidente Jair Bolsonaro. Vamos estar por lá também fazendo essa cobertura e na semana que vem a gente volta com outro entrevistado super especial. Muito obrigado, querido. Selva! Selva! E aí 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 E aí